Era uma casa muito carina Sem sacutina, sem sacutina Não se podia entrar dentro Porque não tinha o pavimento Não se podia ir ao letto Naquela casa não tinha o teto Não se podia fazer pipí Porque não tinha vaso ali Mas era bela, bela davvero Enviada em Marte, número zero Mas era bela, bela davvero Enviada em Marte, número zero Era uma casa muito carina Sem sacutina Não se podia entrar de dentro Porque não tinha o pavimento Não se podia andar lento E pela casa não tinha o teto Não se podia falar pipí Porque não tinha vaso ali Mas era bela, bela davvero Enviada em Marte, número zero Mas era bela, bela davvero Enviada em Marte, número zero Amine Música Música